Olha quem apareceu ali, o Face! Que isso? Olha a bagunça que o Face fez! Pode tratar de levantar e me explicar o que está acontecendo aqui! Esse apartamento estava muito arrumado, é tudo muito limpo! Agora ele está belo! Só porque você fez isso? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Eu sou a Rafaela e hoje eu estou aqui com a Família Rocha completa! Gente, nós estamos aqui nas nossas férias em Maragogi! Vocês viram que o Coringa invadiu as nossas férias lá em Maceió! E o Coringa, gente, queria ser a babá de Lucas e Manu, porque esse aqui, ó, esqueceu a carteira em casa, né? Pois é, é verdade! Mas aí você foi tentar me socorrer, o Coringa apareceu lá, mas no fim deu tudo certo, né? Deu tudo certo! E aí, pessoal, o que eu vou fazer hoje? Hoje, eu não vou fazer bolo em casa, o Thiago vai me levar para tomar café na rua! Vai tomar café? Vamos tomar um cafezinho! Galera, se você já veio aqui em Maragogi... Ah, eu gostei de me forcar! Deixa aí no comentário, porque a praia aqui é belíssima! Nós vamos colocar um vlog lá no canal Família Rocha Vlogs para vocês curtirem bastante! E agora, pessoal, a gente vai tomar o café e depois eu vou mostrar para vocês o apartamento que nós estamos! Eu arrumei tudinho lá para poder... Tinha uma faxina boa no apartamento aqui! O Rafael vai querer mostrar o apartamento para vocês? Mas aí, não, tem que fazer uma faxina para achar bem bonitinho para a galera do canal ver que nós estamos organizados, certo? Certo! Então, vamos lá! Então, gente, vamos tomar o café e depois mostrar o apartamento para vocês! Bom, galera, tomamos o nosso café, que aí era para ser da tarde, mas acabou sendo da noite, né? Porque aqui aí escurece muito rápido! A rua que nós estamos é essa aqui, pessoal! E quando a gente chegou aqui, a gente não conseguiu parar o carro! Nosso carro está aqui, ó! Vou mostrar para vocês! Nosso carro está aqui, aquele branco ali! E o hotel fica bem naquele prédio amarelo! Porque está tendo obra, então não tem como parar, né, Thiago? Pois é, a gente não conseguiu passar com o carro ali! Não conseguiu passar! Mas olha só! Mas, Thiago, olha só! A obra parou agora, né? Isso que eu ia falar! Então, acho que você pode, então, pegar o carro e botar aqui na frente, o que você acha? Beleza! Vou pegar o carro, então, ali e vou colocar lá na frente, então! E aí eu vou andando com as crianças, tá? Cuidado! Segura eles aí! Não demora, não, porque eu estou preocupada de algum vilão aparecer aqui, tá? Galera, então, o Thiago foi lá buscar o carro e a gente está chegando agora aqui no hotel! Está bem escura essa rua aqui! E aí eu estou olhando para trás porque, sei lá, né, gente? Um vilão sempre gosta de aparecer no escuro, assim! Esse aqui é o prédio que nós estamos! Nós estamos no primeiro andar! Ô, Lucas! Mas a janela está aberta! Filho! Olha quem apareceu ali! O Face! Não acredito! O Face apareceu na janela! Será que é ele mesmo, Lucas? Lucas é ele mesmo, filho! A gente precisa subir! Ele fechou a janela, Lucas! E agora? Vamos subir, Lucas! Era para ser um vídeo normal para vocês, mas o Face apareceu na janela! Então, acredito, pessoal! A sua gente sai de férias que aparece porém, que aparece Face, aparecem vários personagens, vilões! O apartamento é esse aqui, olha! Vamos ver! Que isso? Lucas! Olha a bagunça que o Face fez! Eu não estou acreditando nisso! Lucas! Eu deixei tudo arrumado! Olha isso! Ele comeu o bolo que eu tinha comprado para a Manu! Eu também! Olha aqui! Ele comeu tudo! Ele abriu meu biju! Pessoal, cadeira para tudo com o telado, roupa! Olha isso! Eu tinha arrumado tudo, porque amanhã a gente vai sair bem cedo daqui, a gente vai para outro lugar e ele bagunçou tudo! Olha a minha mala! Não acredito, pessoal! Ele fez toda a bagunça! Olha o liquidificador, Lucas! Gente! Olha isso aqui, tudo bagunçado! O vestido da Manu! Mas aí? Cadê o Face? Gente, calma aí, filho! Calma aí! Nós temos uma, duas, três portas! Vamos ver, filho! Qual porta? Abre aí! Abre então, filho! Abre! Será que ele está aí? Vem aí, filho! Vem embaixo da cama! Olha a bagunça que ele fez no quarto, pessoal! Eu não estou acreditando nisso! Olha tudo bagunçado! Não está aqui, filho! Não está aqui! E agora? Essa, filho! Abre aí nessa! Abre essa! Também não tem nada! Só sobrou essa porta! No três, hein! Calma, calma! Um, dois... Não abre, não abre! Lucas, você tem certeza que você vai abrir? É o Face! É o Face! Calma, então eu vou contar até três, hein! Um, dois, três... Calma, calma, calma! Lucas, Lucas! Você está forte! Está forte, Lucas! Você vai enfrentar o Face! Você sabe que ele está aqui, né? Eu nem falei sobre a força ainda! Porque olha só! Olha a bagunça que ele fez! Então ele está aqui! E ele... Ele é... Sabe? Ele sempre faz bagunça! Agora eu não vou trollar você, tá? Vai lá, então! Um... Dois... Três! Três! Não acredito! Face! Não acredito! Face! Você invadiu novamente as nossas férias, Face! Estava todo arrumado aqui para a gente poder viajar amanhã de manhã e você veio aqui e fez essa bagunça toda, está dormindo! Faz aquela bagunça toda e vai cochilar porque ficou cansado de fazer bagunça! Como é isso, Face? Ué, filho! Ele se escondeu! Achei, 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 achei ele! Ué, não é o Face! Não é o Face! É! Pera aí, pera aí, vamos ver! É lá que veio! Pera aí! Deixa eu ver aqui uma coisa! Face! Pode tratar de levantar e me explicar o que está acontecendo aqui! Pode tratar de levantar e me explicar o que está acontecendo aqui! Família Rocha! Vamos noites! Vocês pensam o que, Família Rocha? Vocês sabem muito bem que eu também quero férias! Eu adoro vir para férias! Fico com vocês e vocês não me chamaram! Ué, Face! Mas geralmente a gente tira férias em família! E por um acaso você faz parte da Família Rocha? É claro que tal! Você acha que eu vou fazer parte dessa famíliazinha? Ah, eu tenho a minha própria família! Famíliazinha! E Face, deixa eu dormir em paz! Ô, Lucas, você viu o que ele acabou de falar? Ele vem aqui no apartamento que nós estamos, faz toda essa bagunça aqui e tem a audácia de falar Famíliazinha! Sim, você sabe muito bem que eu não gosto de coisas arrumadas! Esse apartamento estava muito arrumado, é tudo muito limpo! Agora ele está belo! Do jeito que eu gosto, tudo bagunçado! Belo? É assim que eu gosto! E você é bagunçado também, você é muito feio! Ô, Face! Eu gosto mesmo! E olha só, isso aqui eu tinha comprado pra Manu lanchar! Você comeu tudo, Face! Tudo! Não tinha nada pra comer! Tá tudo vazio! Ah, é, Face! Olha isso daqui! Não tem nada pra comer! Face! Não tem esse pelo! Por que você fez isso? Olha pra mim! Olha pra mim! Só porque você fez isso? Isso! E você fez isso também! Pronto! Não tem nada aí, Face! Frango assado! Só tem um pedaço de bolo enorme no seu nariz! Não! Não tem frango assado! Não tem frango assado! Não tem nada pra comer aqui! E outra coisa! Eu fiquei sabendo que o seu irmão, o Yellow, invadiu a casa da família Barroso! Como assim? Vocês dois estão aprontando muito, hein, Face? Nós não vamos aprontar muito com a família Barroso! Não acredito nisso! Ô, Face! O quê? Afinal de contas, por que você veio aqui e por que você fez essa bagunça toda? Eu quero saber! Eu não vou falar! Eu não vou falar! Eu não vou falar! Eu não vou falar! Não acredito nisso, pessoal! Não acredito! Eu vou sentar, filho! A gente precisa bolar um plano! Pessoal, o plano é o seguinte! O Face tá aqui, fez a bagunça toda, tava tudo derrubando! Já sei! Ó! Que filho! Primeiro vai ser o meu plano, depois se o meu plano não dar certo, vai ser o seu! Qual é o seu plano, então? A gente fala... Ei, Face! Tem uma coxinha aqui! Uma coxinha? É! É verdade! O Face gosta de coxinha, né? Aí a gente pode, na hora de falar de coxinha, a gente pode derrubar ele e botar pra fora! Será que vai dar certo? Olha aqui! Manu, o seu plano é esse? Chama ele pra jogar o Uno! Esse é o seu plano? Então tá, vamos fazer o seguinte, ó! Vamos falar assim, Face! Temos uma surpresa pra você! A gente ficou feliz com a sua aparição aqui no apartamento, então, ó! Vamos comer a coxinha jogando o Uno? Sim! Vamos fazer então? Vamos, Manu? Vamos fazer isso então? Então vamos lá, então! Vamos lá! Você fala, hein, Lucas! Você, hein! Vamos bater primeiro, vamos ser educados, hein! A minha batida especial! Agora não é vez! Face! Abre a porta, Mariquinha! Abre a porta, Faceinho! Abre a porta, Faceinho, Face! Quer dizer, Faceinho lindo! Ele não quer abrir, não! Vamos abrir, Lucas! Ele tá muito folgado, ele não quer abrir! Ué! Ele foi embora! Ele tá aí? Tá aí, não! Não tá aí, não, Lucas! Cadê ele? Cadê ele, Lucas? Cadê? Tá aí mesmo? Como é que eu consigo se enfiar aí dentro, gente? Face! Você não tem osso, não, Face? Vocês mexeram! Face! O que que foi? E você continua com um pedaço enorme de bolo no seu nariz! A culpa é sua! Eu estou sentindo cheiro de bolo! Come agora, Lucas! Eu quero ver! Eu não aguento mais! Calma, 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 calma! Olha só! Nós viemos aqui em paz, tá? A gente vai perdoar a sua bagunça toda! Porque assim, tá tudo arrumado, tudo limpo, tudo organizado! E você veio aqui e bagunçou tudo, a gente vai perdoar, tá? Porque nós somos uma família zona! Não nós somos uma familhazinha, não, tá bom? Então a gente tem uma ideia pra você, Face! Que tal jogarmos uno com... com... comendo o quê? Coxinha! Coxinha! Ah, sim! É uma boa ideia! Ou frango assado! Não, frango assado não, filha! Aí você tá querendo demais, né? Não, frango assado não! Vamos então? Vamos! Vamos lá então! Na paz, no amor, na harmonia! Paz e harmonia no mundo inteiro! Gente, eu não! Isso! Vamos lá! Ui, olha isso, gente! Não tô aqui de tudo nisso, mas... Uma bagunça! Quem foi que botou isso aqui aqui? Foi você! Foi você! Porque ele tava bem ali, bem escondido! Olha isso, pessoal! Que bagunça que ele fez! Olha só, Face! Ah, o joguinho tá aqui, ó! Do corredor! E aqui tem um salão de jogos bem legal, né? E tem uma luxonete também, né? Tem coxinha, tem quimio, tem refrigerante, tem tudo! Vamos lá então! Primeiro os faces! Primeiro os faces! Primeiro você! Não, primeiro os faces! Vamos! Vai lá, vai lá, vai lá! Isso, isso! Filho, eu acho que vai ser muito fácil dessa vez! Vamos, vamos embora! Vamos lá! Não! Não! Mas é legal! Vamos jogar! Eu também vou! Vamos lá! Todo mundo vai! Todo mundo vai! Vem! Todo mundo vai! Isso! Continua indo! Face! 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 Lero, lero! Esse face não entra mais aqui! Lucas, foi mais fácil do que pensávamos! Eu falei que o plano ia dar certo! Ué, mas eu conheço esse óculos! Pessoal, agora ficou aqui essa bagunça como sempre, esse face atrapalhado! Você que vai arrumar, eu não vou arrumar não! Vou dormir! Você não vai ajudar, mamãe? Não acredito nisso! Tá bom, eu vou arrumar! Ah, nada que um charminho não resolva! Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, deixa muito like e olha só, rumo a um milhão de inscritos, hein? Conto com você! Um beijo e até o próximo vídeo! Até! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E aí